Asma, tosse, anemia, saiba como aproveitar os incríveis benefícios da flor da banana. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você também gosta de cuidar da sua saúde com remédios naturais, já deixa um gostei aí no vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Mal se ouve falar no consumo da flor da banana, também conhecida como mangará ou coração da banana. Por isso, poucos sabem que ela é incrivelmente saudável. Nesse vídeo, vamos dar uma força para popularizar o consumo da flor da banana. Mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Para começar, vamos falar de alguns benefícios da flor da banana, que pode curar úlceras, curar anemia, fortalecer o útero, combater a prisão de ventre, controlar o ciclo menstrual, melhorar a função dos rins, reduzir a pressão arterial, ajudar na saúde das mães que amamentam, ajudar na saúde dos diabéticos. Olha quanta coisa! E como consumir a flor da banana? Existem ótimas receitas naturais com ela. Uma delas é excelente para tratar asma, tosse e outras doenças respiratórias. Aprenda! Ingredientes 1 coração de bananeira bem lavado 4 fatias de abacaxi em rodelas finas 3 beterrabas descascadas e picadas 1 xícara de chá de mel puro 4 colheres de sopa de açúcar mascavo Modo de preparo Coloque numa vasilha as fatias de abacaxi, a beterraba picada, o coração da banana e o açúcar mascavo. Coloque uma peneira sobre a vasilha e despeje o mel. Deixe escorrer e descansar por 12 horas. Espere esfriar e coloque num recipiente de vidro para levar à geladeira. Tome uma colher de sopa a cada 8 horas durante os períodos de crise. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo!